Na celebração dos 91 anos da rainha britânica, aconteceu uma cena curiosa. Guardas reais desmaiaram durante o desfile militar. Na imagem, o soldado simplesmente cai no chão. Olha lá, na imagem. Os colegas ao lado permanecem em formação e o desfile segue normalmente como se nada tivesse acontecido, só nesse momento que o socorro aparece, cerca de um minuto depois. Outros quatro guardas também passaram mal. Eles usavam um uniforme completo com chapéu de pele, debaixo de um calor, Edu, de 25 graus, uma temperatura acima da média para essa época do ano lá em Londres.